Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Pai. Neste momento, ó Pai, eu venho te pedir, ó Pai, pela vida do irmão Nanau e da irmã Fernanda, ó Pai. Senhor, o Senhor sabe a dificuldade que foi pra ele plantar aquele milho, ó Pai. Entra lá agora um desgraçado, um filho de uma p***, um filho de uma r***, e começa a roubar o milho dele, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ele suou, ó Deus, pra plantar aquele milho, ó Pai. Que só vai agora, ó Pai, de encontro, ó Deus, no coração daquele ladrão, ó Pai. Provoca, ó Deus, um infarto, ó Pai. Mata os filhos dele, ó Pai. Consome com a família desse p*** que tá roubando os milhos do Nanau, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, renova esse ladrão, ó Pai. Permita, ó Deus, que ele venha ser atropelado na rua, ó Pai. Que ele venha, ó Deus, entrar na faca, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, quebra braço, perna, pescoço, mas não deixe essa p*** que tinha uma bolsa do Nanau, não, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, consome com essa desgraça que tá roubando na plantação do Nanau, ó Deus.